...sindical e um companheiro de São Paulo, a deputada fala, pronto, vai fechado. Ah, o que é isso aí? Então, uma mulher aqui, só vou inverter aqui, viu? Ela iria finalizar, iria finalizar, né? Alô? Uma deputada estadual do PCdoB, companheira mulher, valente, inteligente, bonita, que tem nos apoiado na pauta lá do Estado, porque aqui, Guilherme Evaldo, deputada, aqui é o lado do trabalhador. Antônio Alain, repórter do Povo, blog Solodópolis, deputada Augusta, participando hoje da posse aqui do presidente reeleito, Anísio Melo, em Fortaleza. Tudo bem, deputada? Tudo ótimo, eu estou aqui, fiquei muito feliz em poder participar, a gente vê realmente que esse sindicato, onde move a questão dos professores, da educação, é muito ativo, sempre está na Assembleia Legislativa, o próprio Anísio sempre está levando todas as questões relacionadas aos professores e professoras, e eu fico muito feliz em poder participar desse momento hoje, da eleição, da recondução dele, toda a diretoria aí, e garanto também que o nosso mandato vai estar atento às questões da educação, dos professores, e estamos juntos aí com o mandato de uma deputada para poder trabalhar em prol dos professores. Na Assembleia é só ter defendido a causa? Com certeza, todas as pautas que chegam relacionadas aos professores e tantas outras que vão beneficiar realmente as pessoas que merecem, que precisam, a gente está apoiando. Deputada Augusta, na posse do presidente eleito, Anísio Mello.